Eu sei que tu vais me deixar Que devoção eu dei a ti Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, por que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te que imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor E o meu amor Eu sei que o meu amor É o meu amor Eu sei que tens de me Agora eu te vi O meu amor E a minha dor É o meu amor